O Batu que toca pipoca é poké, pipoca é soco na cara Sinucar de bico, nego paga o mico que solta a macaca que cala lá atrás Play song, play song, chefe no déjà vu Pusso, passa, pusso, agradece nesse louco Pusso, passa, pusso, passa, pusso, essa bunda no chão